Música Espera, espera! Não saia já do vídeo! Estamos aqui para resolver um enigma. Nós não. Eles. Vocês. E o enigma é... Espera, saia no final do vídeo. Ainda achas que há quem consiga resolver? Calma, temos de esconder a caixa. Nos vão ter de esperar até ao fim para resolver. Ainda achava que eu consigo resolver. Prestei muita atenção. Música Sai do vídeo! Já disse não consegues. Isto tem de ficar aqui. Música 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 Já estamos quase no final do vídeo. Encontraram alguma pista? Então, Bia, esconda esta caixa. O quê? Como é que ela ainda está aí? Vais que querem mesmo saber o que é que está lá dentro? Quanto é antes? Vamos mais a brindar. Estamos quase a revelar qual é o enigma. Joana! O que é que foi? O que tu tens no dente? Hã? Gosto imenso desse livro. Mas olha que foi mesmo muito caro. Gostou-me imenso de dinheiro. Vamos mais a revelar o que é que está dentro da caixa. Ok, força. Música Bem, agora gostei de ter um enigma. Mas não se esqueçam. É tudo uma questão de qualidade. E o resto está na descrição. 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 Estamos aqui para resolver um enigma. Estamos aqui para resolver. O resto está na descrição. Estamos aqui para ver. Legenda por Sônia Ruberti